Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu queria estar trazendo para vocês uma novidade, né? Vocês já devem conhecer, né? Mas eu ainda não tinha trazido no canal, que era o caderno inteligente, certo? Eu comprei alguns itens do caderno inteligente e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu já estou usando, que é esse caderno inteligente, que o tema dele é Poeira das Estrelas by GoCase, né? Da GoCase. E aí ele é um caderno de folhas reposicionáveis de disco, né? O que é isso, né? É porque você pode tirar as folhas e reposicioná-las novamente sem que haja problema. Você não vai ter problema porque a folha não vai ser rasgada, você vai poder colocar ela em outro local do caderno do mesmo jeito, tá entendendo? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu já estou usando esse caderno para a faculdade, como vocês sabem, eu faço assim esses contábeis, né? Então ele vem assim, ó, a capa é durinha, tá? Costurada à mão, certo? Essa capa é costurada à mão, tá? É durinha, certo? O plástico, vem esse plásticozinho para a gente botar documento. Vem quatro divisórias, tá? Quatro divisórias. Duas pretas e duas transparentes. Aí vem essa parte aqui que é de dados pessoais, né? Vem essa parte aqui que é o calendário. Então ele já vem o calendário de 2021, 2022 e 2023. Porque esse caderno é um caderno muito durável, se você souber aproveitar, né? E aqui já faz parte, aí ele vem com 50 folhas pautadas e 20 folhas brancas, tá? Então esse modelo aqui, né? Ele vem assim, mas ele tem vários tipos de refio. Ele tem refio pontilhado, refio quadriculado, refio pontilhado branco, pautado branco, né? Então ele tem folhas coloridas, tem refio de lettering, tem as folhas. A gramatura delas é 90 e 120. Aí você vai comprar, né? Do jeito que você quiser, né? Porque eles vendem tudo separado. Você pode chegar lá no site e, ah, eu quero essa capa, eu quero essa cor de disco, Eu quero essas folhas. Então você pode escolher separadamente ou pode comprar os que já vem feitos. Os que já vem prontos, né? Eles vêm com os discos médio. Eu acho que é médio esses discos aqui, porque não é o grande. O grande suporta até 150 folhas de 90 gramas. Agora o médio não. O médio ele só suporta 120, tá? Então assim, ah, ele, é, você pode tá utilizando, tá organizando aí seus conteúdos. E é de fácil retirar das folhas, né? Então você pode, bem aqui, ele tem toda uma instrução de tirar as folhas, né? Então você pode vir aqui, né? Ó, você faz assim, retira facilmente a folha. E se quiser, ah, eu não quero colocar mais essa folha aqui, quero colocar lá atrás. Aí eu vou lá e reposiciono a folha novamente, certo? E pronto, ela tá pronta pra ser usada, certo? É, eu acredito que deu pra vocês entenderem aí, né? E não, gente, não sai, as folhas não ficam saindo, tá? Ó, não sai. Quer dizer, eu puxei agora, isso não se deve fazer. Eu puxei aqui com força, tá? Não se deve fazer isso, porque estraga, né? É uma das regrinhas dele, que quando você vai tirar a folha, você tem que tirar por aqui, como eu tirei a primeira vez, né? Do jeito que eu fiz agora, eu estraguei a folha, né? Posso ter estragado a folha por conta da forma como eu puxei a folha, né? Então, não façam assim, né? E aqui, aqui é a divisória transparente, também sai, como sai capa, tá? Sai tudo. Aqui são minhas anotações da faculdade, tá? Tudo da faculdade que eu já tô estudando, tá bom? E assim, ele vem com folhas brancas também, tá? Porque é interessante as folhas brancas, porque você já pode, é, tipo, tá imprimindo nele mesmo, tá? E colocando no seu caderno, coisa que eu sentia muita necessidade de, ao invés de estar escrevendo na mão algumas coisas, eu queria colocar impressas e não tinha condição. Eu tinha que grampear, tinha que, sei lá, recortar e colar na folha do caderno, ou então desenhar na folha do caderno e... E aí, mas não tinha como eu imprimir diretamente na folha do caderno, a não ser que eu arrancasse a folha do caderno. E aqui não, aqui as folhas ficam todas aqui, tá? E aí ele vem no finalzinho uma folha só de reforço, e essa folhinha de instrução vem no começo, tá, gente? Essa folhinha de instrução vem no começo, foi porque eu coloquei aqui, porque pra mim não tem mais necessidade, né? Aqui é a instrução de como retirar, ó, ele faz a marcação de como retirar, ó. Ele nunca retire as folhas pela lateral. Foi aquela hora que eu fiz e não é pra fazer, tá? Não faça. E pra recolocar, né, posicione as folhas sobre o disco e encaixa com os dedos. E aqui, como imprimir? Esse caderno, gente, inteligente, ele tem nos tamanhos grande, médio, A5 e inteligente. O inteligente é bem pequenininho, tá, gente? E aí, à medida que eu for comprando outros, eu vou mostrando aí pra vocês. Esse aqui é o grande, tá? Ele, ele, o pessoal chama de A4, mas ele não é tamanho A4, ele é um pouquinho menor, tá? Então, é, a folha de A4 fica um pouquinho grande pra ele, certo? É, eles vendem os refis, tá, gente? É, você pode tá adquirindo o refio. Esses discos também eles vendem, se você quiser trocar os discos, tá? Colocar discos de outra cor. E o, a, é, o elástico também vem junto com os discos, né? Então, assim, ele é todo personalizado, né? E aqui eu tenho pra mostrar pra vocês um refio que eu comprei também, que a gente, que eu comprei esse refio liso, porque nele veio 20 folhas lisas, mas eu comprei mais esse refio aqui, né? Porque eu gosto muito de usar folha branca pra impressão, né? E aí, ah, mas ele, ele, se eu quiser comprar um refio pro menor, tem? Tem, tem um refio pro menor, pro menorzinho, tem pra todos. Gente, tem ficha pautada, tem tudo deles. Tem até, é, 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 acessórios pra gente tá, é, é, embelezando o caderno. Ah, precisa disso pra estudar? Não, não precisa. Você pode fazer com um caderno comum, normalmente, tá? Isso é algo do gosto de cada um. Eu só tô mostrando aqui pra vocês, né? Essa novidade que é bem legal. É, vale a pena pra quem pode ter, né? Pra quem quer ter, né? E fica essa dica, né, gente? Ah, mas eu queria ter, mas eu não posso ficar comprando os refis. Gente, atualmente, já tem formas de você tá, é, é, recortando, né? Ajeitando, colocando folhas normais, né? Sufite, de papel sulfite. É, você vai, compra um furador e faz os furinhos do jeito que é, que é o furinho cogumelo, que é o pra caber aqui, né? Mas tudo, é você, querendo ou não, você vai ter que comprar o furador, você vai ter que comprar uma refiladorazinha pra cortar direitinho, né? É, tem as divisórias pra comprar também, mas, ah, eu não quero, eu quero fazer as divisórias. Mas também tem, gente, é só o que tem de vídeo no YouTube ensinando fazer divisórias, fazer as folhas dele, é, tem demais, tá? Então, assim, é, eu particularmente, eu comprei o caderno, comprei esse refil e, e comprei outro refil que tá, tô esperando chegar. Mas, é, no momento que eu não puder comprar o refil, eu vou utilizar a folha normal. É tanto que eu já comprei meu furador, né? E o, e o furador e a refiladorazinha pra fazer as folhas, tá? Pra, quando eu precisar. Pra não tá comprando o refil dele, que é um pouco caro. É, não é baratinho não, tá? E o caderno também não sai barato, mas tem que ver que você vai utilizar ele por uns 3, 4 anos aí. Então, assim, acaba compensando, porque ele é muito durado, tá? E, gente, é um, um, um material, né, um, um caderno feito, é, costurado à mão, né? Não é nada assim, né? Então, assim, é, é, valorizar, né, o trabalho do pessoal que tá fazendo isso aí, porque dá trabalho, com certeza, né? E, querendo ou não, né, a empresa também tem que pagar os funcionários, né? Enfim. Mas é isso. Então, assim, é, hoje eu queria mostrar os cadernos e abrir, né, as pastas organizadoras com vocês. Deixa eu retirar aqui só esses dados aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Que eu comprei as pastas organizadoras, tá? Por quê? Porque eu tô utilizando o caderno e tá, é, é, pra ele não ficar cheio de folhas que eu, por exemplo, naquele momento eu não tô utilizando aquelas folhas, né? E aí, eu quero, é, eu quero pôr outras folhas pra usar, né? E aí, mas com muita folha não dá pra utilizar. Então, assim, a não ser que eu compre um, um, um disco maior. E eu ainda não comprei um disco maior, porque o disco maior suporta mais folhas, né? Então, assim, é, aí, pra tá utilizando e guardando também as anotações que eu estou fazendo, né? É, é, eu comprei as pastas organizadoras também do CI, tá? Tá difícil de abrir aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo. Você só embalou bem direitinho, tá? Eu que tô fazendo o bagunço aqui, tá? Olha só, como veio com cuidado. Tô abrindo agora, tá, gente? Que lindinho o papel. Ó, foi aqui nessa loja que eu comprei, certo? Aqui são as pastas. Ó, ó, os disquinhos. Vamos ver que veio bem protegida. Tá, e pra que você quer essas pastas? Como eu já falei, eu quero organizar, certo? Os documentos que eu tô escrevendo, né? Que eu tô fazendo, é separado, pra não ficar aí perdido. Então, as pastas vêm o quê? Vêm três pastas. Três pastas, desculpa. Vêm esses, é, esses identificadores, pra eu poder colocar, né, as, as... Aqui o quê? Aqui se refere cada pasta, tá? Vem os discos, tá, montar. E vem três pastas. Vamos ver. Rosa, frente e verso, azul, frente e verso, e verde, frente e verso, tá? Então, é, nas cores pastel, tá? Aí. E aqui os discos. Se eu consigo abrir aqui os discos. É, onze discos pra cada, pra cada pasta, tá? Então, vou ver se eu consigo montar um aqui com vocês. Aqui, frente e verso, tá? Tchau. 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 Eu acho que a gente tá contando isso certo. Mas, eu já acredito que sim. Quando a gente pega o jeito, né? Porque, assim, o outro, já viu montado. Então, eu não tive esse trabalho, né? Aqui as pastinhas, eu vou ter esse trabalhinho, né? De montar. Pra colocar os documentos que eu quero. Em cada pastinha, tá? Eu não sei se eu vou colocar esses identificadores. Não sei ainda. Tô em dúvida. Aí, deixa eu ver o que que eu vou colocar. Vamos aqui. Vou tirar algumas coisas daqui. O que que eu quero tirar daqui. Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Essa parte aqui. E aí, Não pode tirar de uma vez, tá, gente? Fácil de colocar, tá? Não é difícil. Pronto. Já ficou. Lembrando que a gente tem que tirar de pouco. Poucas folhas. Cinco em cinco. Por aí. Pra não comprometer. O funcionamento das folhas aí. Colocando aí. Ah, mas você tá tirando do caderno pra colocar ali. Aí. É, porque aqui eu vou separar por assunto. Que era o meu intuito, tá? Pra poder... É... Quando eu quiser, eu vou lá e pego essa pastinha só e pronto. Não preciso pegar todo o material com tudo. Com todos os assuntos que eu... Que tá lá, tá? Então, assim, facilita a minha vida. Então, ele é um... Um... Um caderno bem... Tranquilo da gente aprender a usar, né? Vocês viram aí que... Foi bem fácil posicionar e colocar as folhas, né? Lembrando que esse refil aqui de linha pautada, ele é de 90 gramas, tá, gente? É por isso que ele tem uma resistênciazinha pra colocar e tirar, né? Quando o refil é mais... Mais... A gramatura é menor, pode até utilizar tendo os cuidados, né? Mas a própria empresa, ela só fabrica de 90 e 120 gramas, né? Então... É o que eu recomendo utilizar, né? Esse caderno eu comprei no Shopee, no site deles. Eu não comprei no site deles porque pra onde eu moro, o frete sai um absurdo, tá? Então, assim... É... Eu preferi comprar no Shopee. Sai muito mais em conta pra mim, tá? Mas isso vai de cada um aí, né? De cada... De cada pessoa... De onde a pessoa mora, né? Pra... Pronto. Coloque aqui... Pronto. Pastinha. Pronta. Finalizada. Se eu quiser adicionar aqui mais coisas, cabe porque ela suporta até 80 folhas aqui, tá? São os mesmos discos, né? Os discos médios, então suporta até 80 folhas, tá bom? Então, assim... Eu vou fazer a mesma coisa com a azul, com a verde, né? E aí, eu acredito que vocês... Não adianta estender mais o vídeo porque é a mesma coisa, né? Eu só tava tentando explicar pra vocês como era o funcionamento do caderno. E, assim... É bem interessante. Eu gostei da funcionalidade dele, por isso eu tô usando agora. Não deixei de usar o que eu já tinha começado a usar, mas eu tô usando ele pra rascunho rápido, né? E aí, esse eu já coloco as coisas mais organizadas, coisa que eu quero realmente manter e guardar, né? Então, assim... Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo, tá, gente? Curta e compartilhe o vídeo pra que mais pessoas possam conhecer esse material, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Bye!